Da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação das proposições da comissão. Leitura dos requerimentos Número 75 de 2023, da deputada Ana Paula Siqueira, que requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater e divulgar sobre a perspectiva da participação popular à campanha da Fraternidade 2023, cujo tema é Fraternidade à Fome, e o seu lema Dá-lhe-vos mesmo de comer, inspirado no Evangelho de São Mateus. Presidente... Em votação, requerimento. Presidente... Voto sim pelo requerimento e... Voto sim. Uma parte, deputado Aleco. Nós teremos hoje, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas, reunião especial convocada com a presença de Dom Vicente para a apresentação do tema da campanha da Fraternidade. Será oportuno que este requerimento nos ajude a aprofundar sobre as políticas públicas incidentes no Estado brasileiro e também incidentes no Estado de Minas, até porque são desconhecidas as ações do Estado em direção ao combate à fome e à miséria, uma vez que o que conhecemos é a destruição por completo da política que foi, desde o governo Lula e o governo Dilma, implementadas com o Sistema Único de Assistência Social. Então, muito oportuno que possamos aprovar esse requerimento e esta comissão possa aprofundar as ações efetivas do Estado brasileiro rumo ao combate à fome. Em votação, requerimento. Pela aprovação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 163, de 2023, da deputada Lohana, que requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a necessidade da criação de políticas públicas voltadas para a conscientização, incentivo, cuidado e promoção da saúde mental materna, especialmente no período gestacional e pós-parto, bem como em prol da maternidade atípica. Esta é relativa às mães cujos filhos apresentam padrão atípico de desenvolvimento em razão de alguma deficiência. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 271, de 2023. O deputado, membro desta comissão, nosso companheiro líder, Dr. Jean Freire. O deputado que ele subscreve, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno desta Casa, que seja realizada audiência pública para debater, a pedido da Associação dos Irrigantes da Barragem Samambaia, a Ibaza, o funcionamento da represa Samambaia, localizado no município de Águas Vermelhas. Para que ameaça, presidente. Sr. Presidente, esta é uma demanda antiga dos companheiros e companheiras de Águas Vermelhas. Como outras barragens que existem pelo Estado, ali o povo sofre muito. O Estado fez barragem na região, mudam-se órgãos e as pessoas não sabem que órgão do Estado deve cuidar da barragem. Muitas vezes a barragem é próxima e as pessoas ribeirinhas não têm água para cuidar das suas plantações. Então, a gente quer discutir esse tema, se possível, depois fazer uma visita, deputado Alérico, na região. Porque água, a gente fala, como traz a CNBB todos os anos discussões importantes, para ter comida nós precisamos ter água. Água é vida. E para ajudar nessa questão do combate à fome, é essencial água. Então, é uma solicitação antiga do povo da região de Águas Vermelhas. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam-se como encontram. Aprovado. Requerimento 156, de 2023. Também nosso amigo, líder, deputado Dr. Jean Freire. O deputado que esse subscreve, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a iminente violação de direitos das comunidades quilombolas de Bom Jesus da Prata e Caraíbas 2, localizadas no município de São Francisco. Também, para encaminhar, Sr. Presidente, a temática quilombola é uma luta do nosso mandato, uma das principais bandeiras do nosso mandato. E a cada dia, principalmente nos últimos anos, a gente vê os direitos deles sendo violados. As cercas sendo rompidas e, cada vez mais, pegando a terra dos companheiros e companheiras quilombolas. Então, a gente foi procurado também pelas comunidades quilombolas daquela região. E nós também estamos propondo uma visita e uma audiência pública. E a ideia é somar com todos os companheiros. Vossa Excelência também, que é da região, próxima região. Então, o companheiro Leleca, a gente sabe que tem uma luta histórica na questão da terra, na conquista da terra, do direito à terra para aquelas que produzem. E ninguém mais do que os companheiros das comunidades tradicionais. Os companheiros das comunidades ribeirinhas, os companheiros indígenas e os quilombolas. Esses são os verdadeiros donos dessa terra. Então, a gente acha de fundamental importância somarmos força. Quanto mais companheiros e companheiras deputados nessa luta, mais os companheiros têm a possibilidade de vencer a luta. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 178 de 2023, do nobre amigo deputado Leleca Pimentel. O deputado que ele subscreve, requer, nos termos do artigo 122, inciso 3 do Regimento Interno, que seja realizado debate público sobre a reinstalação da frente parlamentar em defesa da agroecologia, agricultura familiar, soberania e segurança alimentar e nutricional. Que tem por objetivo somar esforços na defesa dos direitos consagrados na Constituição Federal de 1988. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento conjunto do deputado Leleca Pimentel, deputada Beatriz Serqueira, da deputada Bela Gonçalves, de número 209. As deputadas e o deputado que este subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 4 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública no município de Ouro Preto, para debater os impactos da privatização dos serviços de saneamento básico prestados pelo consórcio Saneouro, desde 2020, tanto em termos de qualidades do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, quanto em relação aos valores das tarifas cobradas de seus usuários. Para encaminhar, Sr. Presidente. A vontade. Sr. Presidente Ricardo Campos, deputado líder da minoria, companheiro do Dr. Jean, nós estamos diante de um quadro de subversão do marco regulatório do saneamento. Nós sabemos que saneamento nesta casa é um tema de debate da Comissão de Saúde. E o tema do saneamento é um tema da enfermidade das cidades. Eu mesmo testemunhei sua palavra, Dr. Jean, quando trouxe a denúncia, há poucos dias, da forma como a empresa pública, além de não levar a água nas caixas d'água e das torneiras, dá péssima qualidade. Mas aqui nós estamos falando de uma situação ainda pior. Nós estamos colocando onde há água em abundância, pouquíssimos recursos para o tratamento dessa água, e vem uma empresa pública ser desmanchada para que outra, com capital coreano, tomasse conta do serviço de uma infraestrutura que por longos anos teve os recursos públicos para poder colocar toda a rede. Ou seja, você tem uma empresa que só veio para lucrar. 35 anos, Dr. Jean e Ricardo, 35 anos para explorar o trabalho do povo que tem que tirar o recurso do seu alimento para poder colocar no pagamento de uma tarifa que é impossível. Nós estamos falando de um caso de uma aberração nacional. As contas chegam a absurdos que nem o salário do mês dá para pagar. Então, dessa forma, na próxima terça-feira, a primeira audiência pública convocada também pela Beatriz Serqueira, pela Bela Gonçalves, pelo Betão, por todos os deputados e também por vocês, acontecerá nessa casa, na Comissão de Administração, às 14h30. E nós estamos, com esta Comissão de Participação Popular, tratando de um tema vital, por isso nós estamos solicitando que esta audiência pública segunda, ela ocorra em Ouro Preto, para que a gente perceba onde os pés pisam a cabeça, pensa exatamente a subversão deste nosso marco regulatório do saneamento básico no Brasil. E é claro que muitos municípios já vão aí entrando nessa onda, enquanto a gente vai assistindo os países e as cidades na Europa, retomando todo o financiamento e a soberania nacional da água, por meio das suas autarquias, secretarias municipais. Então, esse requerimento é oportuno para que a gente faça um grande debate e uma grande campanha contra a privatização das águas, isto que está em curso, infelizmente, pelo governo Zema, e que, graças ao voto popular, nós derrotamos no projeto nacional. E hoje nós temos Lula com outro pensamento e nós temos que incidir na agenda do Estado. Então, presidente, agradeço a oportunidade. Foi um requerimento que fiz oralmente aqui durante a eleição da presidência e da vice-presidência. E nós podemos submetê-lo hoje à apreciação aí diante da sua presidência. Muito obrigado. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa agora a presidência para o nosso líder, o deputado doutor Jean Freire, para a leitura de outros requerimentos. De nossa autoria, por sinal. Muito obrigado, deputado Ricardo, preside tão bem essa comissão. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. O deputado que é que subserve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo quinto do regimento interno, que seja realizada audiência pública para, com vistas a viabilizar a participação das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem B1, B4 e B4A da Mina Corre do Feijão, com sua presença direta ou de seus representantes e com a participação de pessoas e entidades relacionadas com a bacia hidrográfica do Rio para o Peba, inclusive por meio virtual, para debate e apreciação de projetos pelos presentes na reunião. Em votação, requerimentos, deputados, que a própria permaneça como estão, aprovado. Uma parte, deputado. Pois não, deputado. Esse nosso requerimento, ele tem como proposta maior, retomar aqui, companheiro Leleco, Uma discussão que tem sido realizada ao longo dos últimos dois anos, mas que, ao nosso entendimento, deverá ser retomada para com os comprometentes do acordo da tragédia crime de Brumadinho, para que nós possamos restabelecer o fluxo da interlocução da sociedade, do Estado e dos comprometentes com relação ao cumprimento do acordo. Hoje, nós temos recebido reclamações diversas da sociedade civil, em especial dos atingidos, em especial das famílias ribeirinhas, da população que vive à margem do Rio para o Peba. Temos recebido reclamações dos gestores dos municípios, que, em forma, terem sido mobilizados em obras de infraestrutura para serem beneficiados em função da tragédia crime, mas que muitas dessas obras nem sequer saíram do papel. E nós observamos, doutor Jean, que essa Casa, que tem o poder de debater com a sociedade aquilo que é a vontade do povo, para que seja realizada pelo Estado e pelo poder público, tem ficado à mercês da discussão. Nós não podemos aceitar que o povo, representado por nós, parlamentares, deixe de priorizar as suas ações em detrimento de acordos judiciais que ficam estabelecidos dentro de salas e nem sequer ter a participação efetiva da sociedade. Então, nós queremos aí propor uma repactuação da discussão do processo todo com relação à tragédia crime de Brumadinho. Trazer para o conjunto aqui dessa Assembleia, dessa Casa Legislativa, a discussão se os valores que estão sendo investidos nos municípios realmente estão sendo aplicados nas finalidades propostas, se os valores das obras, das ações, estão sendo feitos de acordo com o parâmetro de mercado. Enfim, trazer uma discussão para que nós não venhamos ser meramente validadores de acordos que o povo não está concordando. Então, por isso o nosso pedido aqui, dessa audiência pública, para que nós possamos trazer aqui os comprometentes, a Defensoria Pública Federal, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público do Estado e o Governo do Estado, junto com os atingidos e os municípios da Bacia do Rio Paralpeba, para fazer esse debate profundo e podemos auxiliar em tudo que for possível. Parabéns, deputado, por sua luta. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Passação Popular, o deputado que é subservo, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater o andamento da obra da ponte sobre o rio São Francisco, que liga o município de São Francisco ao município de Pintópolis. Deputado, deseja encaminhar? Encaminhar. Assim como bem coloquei, com relação a propormos aqui a retomada da discussão sobre o acordo da trajeta da crime de Brumadinho com a região do Vale do Paralpeba, do Médio Paralpeba, nós queremos aqui, doutor Jean, queremos aqui, deputado Leleco, trazer a discussão sobre as obras priorizadas na lei que foi aprovada pelo Estado como compensação da trajeta da crime de Brumadinho para com o resto do Estado. Nós temos uma obra de muita importância para todo o norte de Minas, que é a obra da ponte do rio São Francisco entre os municípios de São Francisco e Pintópolis. Temos a obra do assaltamento da estrada que liga Pintópolis à Urucuia, também ali, já no contorno da obra da ponte do rio São Francisco e tantas outras. Mas nós não temos tido a efetividade dessas obras. Nós não temos tido informação do percentual de obra executado, do percentual de recursos que está sendo investido e nem sequer da previsão de conclusão dessas obras. E a população não pode ficar a mescer dessa espera de informações. Então, o nosso pedido aqui é para que isso venha a se tornar uma rotina, de que essa comissão traga a informação do Estado diariamente para o nosso povo. Em votação e requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Se ele diz, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que se observe requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, para o fim do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater a viabilidade da obra de pavimentação da LMG 631, estrada da produção que liga São João da Ponte a Capitão Enés, e a viabilidade da estadualização e consequente obra de pavimentação das rodovias municipais de Verdelândia e de Varzelândia, que ligam as duas cidades. Deseja encaminhar, deputado? Por gentileza, presidente. Desde o nosso primeiro dia do exercício de mandato parlamentar, nós temos trazido aqui para essa casa e para toda a população mineira, deputado Leleco, a situação das nossas rodovias no Estado, em especial das rodovias que merecem atenção prioritária do governo para serem pavimentadas. Há diversas no Jequitinhonha, algumas no Mucuri, e no nosso extremo norte, nós temos algumas obras importantes, onde essa, que é a do asfaltamento da LMG 631, que é o asfaltamento da estrada da produção, que vai interligar o cinturão ali do perímetro de irrigação do projeto de Jaíba, de Capitão Enés, a São João da Ponte, e posteriormente, trabalhando aí uma possibilidade de estadualização da rodovia que liga Vazelândia à Verdelândia, nós teríamos ali um círculo que realmente seria a rota da produção para melhorar o escoamento da produção do projeto de Jaíba, para diminuir o fluxo de veículos da região, da meso-região de Montesclados, facilitando o escoamento da produção para o centro-oeste do Brasil, para o norte do Brasil. Por fim, o asfalto aumenta a estrada da produção tem sido prometido na região, doutor Jean, por políticos diversos há mais de 30 anos. E eu, como filho daquela terra, não deixarei a mentira, não deixarei a promessa passar batida naquela região. Então, nós queremos propor uma audiência pública, lá em São João da Ponte, ou aqui mesmo nessa casa, para que a população da cidade, da região, tenha ciência do Estado que está aquela obra, do Estado que está o projeto executivo de engenharia para viabilizar aquela obra, e, mais ainda, nós entramos aqui com quatro projetos de lei que poderão garantir a obrigatoriedade do Estado vincular os recursos, tanto do pedágio, tanto da concessão do pedágio da BR-135, que passa da casa de R$ 90 milhões por ano, tanto como na modificação da lei da lei que fez com que o Estado recebesse os recursos oriundos do acordo judicial da tragédia de crime de Brumadinho, mudando o trecho de obras que até hoje não foram efetivadas para aquela ali. Então, assim, mecanismos legais, nós estamos fomentando aqui nessa casa para que essa obra tão importante para a região, um perímetro de 60 quilômetros de distância, seja pavimentado e trazendo a realidade para o povo. A verdade, eu não vou deixar que o povo de São João da Ponte, de Varzelândia, de Verdelândia, de Jaíba, de Januária, de Janaúba e Capitão Inês, continue vivendo na esperança falsa de uma obra que sempre foi prometida e nunca foi realizada. Eu espero, com o apoio do nobre deputado Leleco e do nosso presidente Jean, podermos promover esse debate aqui. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, antes de devolver a presidência, gostaria de parabenizar os companheiros que estão aqui, os excedentes do concurso de policiais penais. Logo mais, eu vou receber uma comissão no nosso gabinete para debater e não preciso pedir, mas com certeza os deputados Leleco e Ricardo somam força também nessas lutas. Como tantos concursos que têm excedentes e às vezes pessoas contratadas ocupando os cargos. A gente sabe do valor que vocês têm para o serviço público e é importante porque o governo do Estado pretende desqualificar o serviço público, desqualificar sobretudo os servidores, quando no regime de recuperação fiscal traz essa ideia de acabar com o concurso, de acabar com o aumento de salário. Então, é importante que vocês pautem a demanda de vocês, mas que possam no dia a dia falar o que é o regime de recuperação fiscal. Isso vai ter um impacto diretamente no que vocês solicitam. Então, é importante. Não é simplesmente uma sigla. Regime é uma palavra muito bonita. A gente que está na área da saúde sabe que regime é uma palavra muito bonita. Recuperação, que legal, é tão bom ver um paciente recuperar, ver as coisas recuperarem. E fiscal, que é aí que nós temos a entender o que é. Às vezes as pessoas têm a noção de fiscal, aquele só que fiscaliza. A ideia do governo aí é outra. Então, a gente quer, quem é que não quer que a questão fiscal se recupere? Todos nós queremos. Nós queremos um Estado que tenha realmente sua recuperação. Mas não desse jeito que traz. Não é o servidor público que tem que pagar o pato. Nesse país acostumou tanto perguntar quem é que vai pagar o pato e quem paga o pato sempre é o servidor público. Uma administração, para ela estar bem, ela depende de todo servidor público, de toda servidora pública. E o nosso povo mineiro, que está agora nos escutando, tem que entender o valor de um servidor e de uma servidora pública, que perpassa por questões, que vai além de questões ideológicas, vai muito além. que é alguém que deve prezar pelo bom funcionamento do Estado. Não de um governo A, de um governo B, mas do Estado. O processo eleitoral acaba, o governo continua. E é isso que a gente espera de cada servidor, de cada servidora. Então, vocês têm aqui, logo mais gente vai estar discutindo no nosso gabinete, não sei se estão aí as pessoas que vão nos visitar, mas era essa fala que eu queria ter, senhor presidente, e pedir o apoio também, com certeza, dos colegas nessas lutas, de todos os servidores públicos. Devolvo a presidência ao deputado Ricardo. Obrigado, deputado Tojean. Eu quero aqui também aproveitar para informar que ontem nós recebemos em nosso gabinete a comitiva, a comitiva da associação dos excedentes do sindicato, me desculpe, recebemos aí a representação do sindicato e da associação dos excedentes do concurso do concurso da polícia penal no estado de Minas Gerais, onde, juntamente com o deputado Marquinhos Lemos, que não pôde estar nessa reunião por outros compromissos, fizemos um compromisso aqui, doutor Jean, fizemos um compromisso, deputado Leleco, de trazer essa discussão dos servidores do estado, dos servidores excedentes em concursos, em especial da polícia penal, para que nós possamos aqui aprovar um requerimento com fins de fazer com que o governo do estado preste esclarecimentos sobre a viabilidade da convocação imediata desses concursados aos cargos a quais disputaram as suas vagas, uma vez que nós temos hoje mais de 3 mil contratos temporários, mais de 3 mil e 500 contratos temporários, que poderiam muito bem ser, poderão muito bem ser preenchidos por esses trabalhadores, trabalhadoras que dedicaram anos de estudo, anos de preparo físico, psicológico, e estão aptos a exercer seu trabalho. E aí, nós sabemos bem que nomear os aprovados significam economia para o estado, uma vez que vai ajudar a diminuir o déficit de efetivos no sistema prisional mineiro que está à beira de um colapso e conforme a legislação estadual, a lei estadual 14.695 de 2003, que determina que todos esses cargos não podem ser objeto de contratação temporária. Nós sabemos que a área de segurança, assim como a saúde, a educação, que são um tripé constitucional, para ter uma efetividade melhor do serviço, melhor ainda, se for com servidores efetivados, nós sabemos a importância, principalmente na segurança, de termos esses trabalhadores. Presídios fechados temporariamente. Tem ocorrido, deputado Leleco, que a falta desses trabalhadores concursados em seus espaços de trabalho estão promovendo o fechamento de presídios. E com isso, famílias de apenados têm sido prejudicadas. Eu vou citar aqui um exemplo de São João da Ponte, onde eu me deparo com pessoas de Januária, de Brasília, de Minas e até de São Francisco, tendo que percorrer mais de 130 quilômetros para visitar um detento familiar que ali se encontra. Então, recompor o quadro funcional. Hoje, o Estado bate recorde de policiais penais licenciados com problemas psicológicos, chegando até às situações trágicas como suicídio e doenças enfermas. Então, os efetivos estão em estado de esgotamento físico e mental. Por isso, nós sabemos que o sistema penitenciário do Estado clama por mais policiais. E aí, tem um apoio aqui da Comissão de Participação Popular, no qual nós queremos aprovar aqui um requerimento com um pedido de convocação imediata desses aprovados. e também com a parte do deputado Aleco. Doutor Jean, precede? Se o senhor deseja falar. Sim, pode falar. Não, tanto faz, companheiro. O que nós estamos vendo nesta semana com a presença de jovens, mulheres, no dia de ontem, inclusive, com toda a dificuldade que tem a vida dos sindicatos, porque foram atacados de morte neste último governo, deste pandemônio, o coiso que ficamos livres. O sindicato está resistindo na Assembleia Legislativa com um volume de pessoas que estão clamando com os olhares, porque são pessoas que estão dedicando o resto da economia que tem, porque não estão trabalhando, são concursados com o direito de estar trabalhando, para poder dividir aqui a marmita na hora do almoço, olhando todo dia para a cara dos deputados, em cada comissão, em cada lugar, se dedicando, eu não sei nem das questões de higiene, como é que vocês estão sendo aqui tratados. Aqui eu sei que a Assembleia é sempre um lugar de cuidado com as pessoas, em especial na Comissão de Participação Popular, e eu acredito que vocês estão melhor tratados aqui do que com aquele alimento que vocês ontem disseram para a gente que é o resto que servem às pessoas que estão encarceradas e às pessoas que trabalham para cuidar das pessoas encarceradas. Agora, eu queria endossar essa palavra do deputado Ricardo, solicitando ao nosso líder da minoria, doutor Jean, que aqui se encontra, e ao líder do bloco de oposição nesta casa, que encaminhasse uma reunião com o líder do governo, com a presença do deputado Gustavo Valadares, para que os trabalhadores tenham uma resposta efetiva do Estado. porque nós sabemos que os requerimentos podem ter um tempo menos célere para serem respondidos e até a gente sabe muito bem que o governo é muito afeto a responder, mas eu quero chamar a atenção para a liderança do Gustavo Valadares, que tem se feito presente, é uma pessoa de acesso e que tem respondido às pautas desses deputados, porque ele luta pela independência da Assembleia e luta também para que os deputados sejam minimamente respeitados. Então eu gostaria de fazer esse pedido, doutor Jean, que na fala que o senhor terá agora, que a gente encaminhasse a liderança da minoria, doutor Jean, que encontra-se presente, e a liderança do bloco, o deputado Ulisses, junto com todos os deputados que subscrevem, uma audiência imediata com a presença do deputado Gustavo Valadares, para que o Estado possa responder a esses trabalhadores que gemem, clamam e estão fazendo questão de se fazerem presentes. Vocês estão ensinando para a gente, e eu até contribuí, porque outro dia vocês corrigiram aqui o número desta faixa, que já está ficando até desgastado aqui de tanto que vocês abrem, mas eu acho que vocês devem continuar nesse caminho mesmo, porque a gente tem a certeza de que com participação a gente vai sair da invisibilidade que nos deixaram até agora. Nós não queremos ser invisíveis, nós somos pessoas, trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui clamando por direitos e por justiça. Convocação de todos os excedentes, já. Pela ordem, senhor presidente, primeiro, dizer ao deputado Leleco que faria esse encaminhamento, juntamente com o deputado Ulisses, e aproveitar, senhor presidente, já que nós estamos aqui na comissão, estamos com coro, que nós pudéssemos fazer esse requerimento agora, e nós assinaríamos agora e já votaríamos esse requerimento. A gente já ia ganhar aí uma semana e já aprovando aqui, a gente já pode inclusive marcar logo essa audiência. Dia 20. Dia 20 sai o resultado. Ah, sim. Então, pela celeridade, você está nos mostrando a importância desse requerimento sair nesse momento. É isso, doutor Jean? Então, eu proponho que a gente possa fazer esse requerimento e aprovar já aqui nessa reunião, aproveitando o coro. De acordo, deputado doutor Jean, nosso líder, em nome da comissão de participação popular, nós pedimos a nossa assessoria daqui da comissão. Eu posso criar um grupo de trabalho para acompanhar essa reunião. Passa aí o termo do requerimento que você falou para a Erika fazer. Desculpa. Dando seguimento ao trabalho aqui, justamente, dando seguimento aos trabalhos aqui, nós contando com o apoio valoroso dessa equipe da comissão de participação popular, a comissão que subscreve requer nos termos regimentais que sejam proferidos ao governo do Estado, através da CEPLAG, através da Secretaria de Justiça do Estado, do DEPEN, a convocação dos excedentes aprovados no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais para o curso de formação e, posteriormente, para a nomeação como policiais penais. em votação o requerimento apresentado pelos novos deputados aqui da comissão. São dois requerimentos. de reunião entre os membros da comissão e o líder de oposição e o líder do governo. Isso. Na verdade, o líder não precisa de requerimento. Essa não precisa de outra tipo de... E o outro pedindo a convocação. A convocação, sim. Então, esse requerimento solicitando a CEPLAG, a CEPLAG, a CEJUSP e a UDPEM. E a UDPEM. E a GE também? Em votação, o requerimento. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sim. Senhor presidente, nós temos... Queria lhe pedir que pudesse apreciar três requerimentos... Parabéns, antes de mais nada. Três requerimentos aqui também, na mesma linha das denúncias que o senhor e o deputado, nosso líder da minoria, doutor Jean, já trouxeram. E gostaria de submetê-lo aqui à apreciação para que a gente pudesse também encaminhá-los para a votação nesta reunião da comissão. Eu quero chamar a atenção para uma situação grave. Nós estamos aqui com os vídeos em que secretários do governo Zema, deputados, e eu vou citar os nomes, o deputado federal Fred Costa e o deputado estadual que é daquela região, Roberto Andrade, durante o processo eleitoral, fizeram um verdadeiro estelionato eleitoral, prometendo à população da região de Paula Cândido, e eu estou dizendo aqui sobre a MG 280, que é uma MG que, a efeito do que o senhor já trouxe aqui, vem sendo objeto de especulação política, sempre no período eleitoral. São dois trechos de apenas 14 quilômetros, doutor Jean, que interligam regiões que estão ligadas à BR-040 e também à zona da Mata Mineira, ligando a região de Ubar, a região também de Abreus, a região de Paula Cândido, que está mais ligada à Viçosa, em que não há condição alguma de tráfego. A relação de descaso com os trabalhadores e trabalhadoras rurais, que hoje não tem condição de ir ao médico. Pessoas estão morrendo porque não conseguem ir para um tratamento oncológico, ir para um tratamento de saúde urgente e além do grande prejuízo que agricultores e agricultoras familiares, inclusive o abastecimento, está tendo na região. esta casa já recebeu por mais de um par de vezes esta população que gasta seu restinho de dinheiro para poder vir aqui clamar também por justiça para que a MG280 seja de fato priorizada pelo governo do Estado. Agora, quando a gente ouve de secretários do governo do Estado de que já existe rubrica orçamentária, que existe recurso e que existe uma licitação em curso, mentindo para o povo porque depois eles fazem com que alguém vá lá e reclame na justiça porque algo errado se deu com o edital que eles mesmos preparam. Então, eu gostaria de trazer este requerimento e esta injustiça porque isso é um crime eleitoral, isso é um crime contra a população, isso é um crime contra a humanidade. não dá para a gente continuar aqui brincando de que estes episódios em que o governo Zema é protagonista porque ele, além de ter feito o orçamento secreto, porque está estampado nos jornais quais foram os deputados que participaram do orçamento secreto de Zema, autorizados a dizer onde é que haveria asfaltamento ou não para poder se privilegiar, se colocar diante daquela votação da grande sensibilidade da população desse serviço que nunca chega. Então, a gente quer colocar aqui para apreciação o requerimento para que a nossa MG 280 seja assunto urgentemente debatido nesta comissão para que a gente possa atualizar as informações do Estado para que o povo não fique sendo enganado. No período eleitoral, tudo o que a gente dizia, eles vinham desmentir. Porque a fake news, doutor Jean, é um videozinho que se faz em qualquer lugar, espalha e vai alimentando como uma histeria coletiva e as pessoas enquanto não caem na realidade para se ter ideia, ainda tem gente acreditando que o governo Bolsonaro que aquelas joias elas na verdade não tinham nada a ver com a Michele nem com o Bolsonaro. É assim que fazem também com as obras públicas. Nós estamos vendo o fato e o crime e eles vêm desmentir com fake news. Então que a gente possa levar com a mesma seriedade aqui nesta comissão de participação popular eu requeiro nos termos do artigo 100 também vou repassar estes requerimentos porque são da minha autoria ao presidente para que a gente possa apreciá-los junto com a MG 280 requeremos também a mesma postura em relação a rodovia MG 129 e a rodovia MG 456 requerimenta e comissão o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 e com o artigo e com o artigo 233 inciso 12 do regimento interno que seja encaminhada ao diretor-geral do DR pedido informações sobre a situação e andamento das obras em especial aos processos de licitações relativas à rodovia MG 456 requerimento este o deputado Lelep Pimentel em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento em comissão do deputado Lelep Pimentel o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 com o artigo 233 inciso 12 do regimento interno que seja encaminhado ao diretor-geral do departamento de edificações de estrada e rodagem de Minas Gerais o pedido de informações sobre a situação e andamento das obras em especial os processos de licitação relativo à rodovia MG 280 em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento em comissão do deputado Lelep Pimentel o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 com o artigo 233 inciso 12 do regimento interno que seja encaminhado ao diretor-geral do departamento de edificações e estradas e rodagem de Minas Gerais o pedido de informações sobre a situação e andamento das obras em especial o processo de licitações relativo à rodovia MG 129 em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado aproveitar a oportunidade dos requerimentos do deputado Lelep Pimentel quero fazer aqui também em nome de toda a comissão o requerimento pedindo também ao governo do estado através da CEINFRA através do DR o pedido de esclarecimentos com informações atualizadas referente a uma obra também deputado Jean muito importante para o extremo norte de Minas que é a pavimentação da MG 479 mais de 150 quilômetros que ligam Januária a Chapada Gaúcha e que durante o processo eleitoral do ano passado governador secretários de estado diversos parlamentares estiveram na cidade de Januária dando ordem de serviço e essa ordem de serviço com o decorrer do período eleitoral nós observamos que foi meramente uma ordem de serviço deputado doutor Jean de um trabalho de terraplenagem num trecho de um quilômetro de um quilômetro entre Januária a Pandeiros para poder ali iludir a população norte-mineira que aquela obra sairia do papel e é isso mesmo deputado O nosso papel aqui é de no mínimo trazer a informação objetiva trazer a realidade para o povo mineiro então nós queremos aqui apresentar o requerimento em comissão coletivo pela comissão de participação popular com apoio dos novos deputados para que o DR AC Infra nos informe como está o andamento daquelas obras como está o processo licitatório tanto da parte de projeto executivo quanto da parte de obra para que o povo de Januária e o povo de Chapada Gaúcha não fique à deriva com aquela promessa feita pelos políticos que estavam no governo naquele momento então quero apresentar aqui também esse requerimento para votação nessa comissão com a palavra o deputado doutor Jean na verdade presidente a ideia é fazer nos mesmos modos do requerimento que vossa excelência fez para o governo pedindo uma audiência pública acho que nós já vamos adiantar aí também vamos independente já a gente sente com o governo a gente também fazer uma audiência pública eu acho que reforça a nossa luta em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado isso eu trago aqui também para votação o requerimento o requerimento apresentado coletivamente pela sua comissão do pedido de informações ao DR sem infra com relação às obras da MG 479 lá no extremo norte de Minas que liga em januária a Chapada Gaúcha em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos a presidência Em nome da presidência desta comissão, divulgar a todos os pares e a toda a população mineira que a partir da próxima sessão ordinária desta comissão, as reuniões ocorrerão sempre às quinta-feiras, a partir das 9h30 da manhã. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, parabeniza aqui a todas as mulheres combativas, guerreiras aí, pelo Dia das Mulheres, em especial a todas as mulheres da nossa comissão, que estão bem prestes a esse serviço com tanta qualidade e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Um ótimo dia.